O sucesso na criação de jogos depende de uma boa composição da equipe. É fundamental ter confiança na capacidade de cada membro e, para isso, é importante conhecer suas habilidades e experiências. As áreas necessárias para a criação de um jogo incluem Game Design, responsável por pensar no funcionamento do jogo como um todo e passar todas as diretrizes para as demais áreas. Artistas 2D e 3D são aqueles que dão vida ao jogo com elementos visuais. Sonoplastas e músicos são aqueles que criam os elementos sonoros. E, por fim, os programadores, que criam a estrutura do jogo. À medida que a complexidade do jogo aumenta, mais membros e mais especializações são necessárias, tornando a hierarquia de comando uma ferramenta essencial para simplificar a distribuição de tarefas e todo o controle de qualidade. Em grandes projetos, é fundamental contar com o gestor e produtor, que assumam o papel acima do Game Design na designação de tarefas e no gerenciamento geral da equipe. Eles são responsáveis pelo planejamento do cronograma e pelo gerenciamento de recursos dentro das áreas do projeto, garantindo que as metas sejam alcançadas dentro do prazo e orçamento estabelecidos. No início do projeto, os Game Designers são os principais responsáveis pelo trabalho, pois são eles que decidem como o jogo será em si. A partir daí, eles desenvolvem o Game Design Document, GDD, que é considerado a bíblia do jogo. O GDD contém todas as informações sobre o jogo e serve para esclarecer dúvidas que as áreas de arte, programação e som possam vir a ter, explicando detalhadamente cada item do jogo. A equipe de criação de jogos deve ser composta por profissionais qualificados e experientes em suas áreas de atuação, além de ter habilidades de comunicação e colaboração em equipe. É muito importante que cada membro entenda seu papel e importância do trabalho conjunto para alcançar o sucesso na criação de jogos. Em grandes projetos de jogos, a presença de um gestor e produtor é fundamental para garantir o sucesso do projeto. O gestor e o produtor assumem um papel de liderança acima do Game Design, tendo a responsabilidade de coordenar e gerenciar todas as áreas do projeto. O gestor é responsável por garantir que todas as áreas do projeto estejam trabalhando em conjunto e em sincronia, certificando-se de que os prazos sejam cumpridos e que os recursos estejam sendo utilizados de maneira mais eficiente possível. Ele também é responsável por garantir que o produto final esteja alinhado com a visão e objetivos do projeto. O produtor é o responsável por gerenciar a equipe e garantir que todas as tarefas sejam concluídas dentro do prazo e do orçamento estabelecido. Ele é responsável por distribuir as tarefas entre os membros da equipe, monitorar o progresso do trabalho e solucionar problemas que possam surgir ao longo do caminho. O produtor também é responsável por manter a equipe motivada e engajada durante todo o processo de desenvolvimento do jogo. É importante que o gestor e o produtor trabalhem em conjunto e que estejam sempre em constante comunicação com a equipe de desenvolvimento do jogo. Eles devem estar sempre cientes do progresso do projeto, dos recursos disponíveis e das possíveis dificuldades que possam surgir. Com uma liderança forte e bem organizada, a equipe de desenvolvimento de um jogo pode atingir seu máximo potencial e alcançar o sucesso desejado. No início de um projeto de jogo, os game designers são responsáveis por uma grande parte do trabalho, pois é nesse momento que eles definem o conceito do jogo, suas mecânicas e a experiência que querem que o jogador tenha. Com base nessas ideias, eles desenvolvem o GDD, Game Design Documents, que é um documento que contém todas as informações relevantes sobre o jogo, desde a história até as mecânicas de jogo, passando por personagens, cenários, desafios, objetivos e tudo mais que for necessário para descrever o jogo de forma completa. O GDD é considerado a bíblia do jogo, porque é a principal referência para a equipe de desenvolvimento, fornecendo informações detalhadas para que todas as áreas envolvidas possam trabalhar em conjunto, de forma alinhada. É por meio desse documento que os artistas podem criar as artes conceituais dos personagens e cenários. O programador pode criar o esqueleto do jogo e o sonoplasta pode definir a trilha sonora e todos os efeitos sonoros necessários. Além disso, o GDD é uma ferramenta importante para a avaliação do progresso do projeto, pois fornece um plano detalhado de como o jogo deve ser desenvolvido e como deve ficar em sua versão final. É importante ressaltar que o GDD pode ser modificado ao longo do desenvolvimento do jogo, especialmente se houver mudanças significativas na concepção original. Por isso, é essencial que o documento seja atualizado constantemente e compartilhado com toda a equipe de desenvolvimento. Para que o GDD seja eficiente, é muito importante que ele seja bem estruturado e detalhado. Cada sessão deve ser descrita de forma clara e concisa, sem deixar dúvidas sobre o que deve ser feito. Uma boa prática é que ele seja dividido em partes, como, por exemplo, a parte de gameplay, de arte, de som, de tecnologia, para que cada área possa se concentrar em sua especialidade. É importante também que o documento contenha referências e exemplos, para que a equipe possa entender melhor o que é esperado em cada sessão. Por fim, é fundamental que toda a equipe de desenvolvimento esteja ciente da importância do GDD e de como ele deve ser utilizado. É necessário que todos que se comprometem a seguir as diretrizes estabelecidas no documento e atualizá-lo constantemente à medida que o projeto evolui. Dessa forma, será possível garantir que o jogo seja desenvolvido de forma eficiente e que atenda às expectativas do público-alvo. A confiança na equipe é um aspecto fundamental para o sucesso de um projeto de jogo. É essencial que o gestor confie na capacidade dos membros da equipe e conheça as habilidades individuais para delegar tarefas de forma adequada e eficiente. Para que a equipe possa desempenhar bem suas funções, é importante que todos sintam que tenham autonomia e liberdade para exercer suas funções. Isso requer um ambiente de trabalho que promova a confiança e o respeito mútuo, onde os membros da equipe possam expressar suas opiniões e ideias livremente. Além disso, é importante que o gestor esteja presente e disponível para ajudar a equipe quando necessário, mas sem interferir demais no trabalho de cada um. É preciso encontrar um equilíbrio para que a equipe possa trabalhar com autonomia, mas também tem o suporte necessário para solucionar problemas e superar desafios. Outro aspecto importante é a comunicação efetiva entre os membros da equipe. O gestor deve promover um ambiente em que a comunicação seja aberta e transparente, encorajando os membros da equipe a compartilharem suas ideias, sugestões e preocupações. Isso ajuda a manter todos alinhados e comprometidos com o projeto. Em resumo, confiar na equipe é fundamental para o sucesso de um projeto de jogo. Isso requer um ambiente de trabalho que promova a confiança e o respeito mútuo, a delegação adequada de tarefas, a presença e disponibilidade do gestor para ajudar a equipe e uma comunicação efetiva entre os membros da equipe. A comunicação é um aspecto fundamental em qualquer projeto. E na produção de jogos, isso não é diferente. É essencial que todas as áreas envolvidas estejam em constante comunicação para garantir que o trabalho esteja alinhado e que o resultado final seja de qualidade. Diferentes áreas como game design, programação, arte e som têm suas próprias peculiaridades e formas de trabalhar, o que pode levar a divergências e problemas de compatibilidade. Por exemplo, um artista pode criar um personagem com um estilo artístico muito diferente dos outros personagens do jogo, o que pode prejudicar a consistência visual do projeto. Ou, um programador pode codificar uma funcionalidade que não é compatível com o que o game design tinha em mente para o jogo. Para evitar esses problemas, é necessário estabelecer uma comunicação eficiente entre todas as áreas envolvidas. Isso significa garantir que todos entendam o que está sendo criado, quais são as expectativas e como todos podem contribuir para alcançar os objetivos comuns do projeto. Uma boa prática é estabelecer uma hierarquia clara de comando, com o gestor, produtor, game design e líderes de cada área, de forma que todos possam se comunicar com facilidade e trocar informações importantes. Além disso, é importante que as informações relevantes sejam documentadas e compartilhadas com a equipe, para que todos possam acompanhar o progresso do projeto e identificar possíveis problemas. A comunicação é essencial para o sucesso de um projeto de jogo e deve ser prioridade desde o início da produção. Com uma comunicação eficiente, é possível garantir que todas as áreas trabalhem juntas de forma harmoniosa, resultando em um jogo de qualidade e sucesso. A produção de um jogo é um processo complexo que envolve diversas áreas, desde a arte até a programação. No entanto, é comum que problemas surjam devido à falta de comunicação entre essas áreas, o que pode afetar significativamente a qualidade e o sucesso de um jogo. Um dos problemas mais comuns que surgem por falta de comunicação é a diferença no estilo artístico entre os artistas. Cada artista tem sua própria interpretação do que deve ser criado, o que deve levar a divergências na concepção visual do jogo. Para evitar isso, é fundamental que todos os artistas tenham uma visão compartilhada do que deve ser criado. Isso pode ser alcançado através de um briefing detalhado, reuniões regulares para discussão e feedback, ou ainda com a designação de um líder de arte que irá manter todos os artistas na mesma linha. Outro problema comum é a diferença nas formas de codificar entre os programadores. Cada programador tem o seu próprio estilo de codificação, o que pode tornar o código-fonte difícil de entender e manter. Para garantir que todos os programadores estejam trabalhando com as mesmas tecnologias e seguindo as mesmas normas e padrões, é necessário criar documentação técnica que defina as diretrizes e padrões para o código-fonte. Além desses problemas, a falta de comunicação entre as áreas envolvidas na produção do jogo pode levar a outros problemas, como atrasos no cronograma, retrabalho e falhas de comunicação com os stakeholders do projeto. Para evitar problemas como esse, é crucial que todas as áreas envolvidas na produção do jogo estejam em constante comunicação e alinhadas em relação aos objetivos e prazos do projeto. A comunicação clara e eficiente é fundamental para garantir a qualidade e o sucesso do jogo. Com uma boa comunicação, é possível identificar problemas com antecedência e tomar medidas para corrigi-los, garantindo assim que o jogo seja produzido de maneira eficiente e com a qualidade desejada. O Game Designer desempenha um papel fundamental na produção de um jogo, atuando como líder e norteador das demais áreas envolvidas no projeto. O principal objetivo do Game Designer é criar uma visão para o jogo, definindo a sua mecânica, história, personagens e ambientes. Ao liderar a equipe de produção, o Game Designer deve garantir que todas as áreas estejam trabalhando em conjunto para alcançar esse objetivo. Isso envolve a comunicação clara e eficiente de sua visão para os artistas, programadores, escritores e outros membros da equipe. Além disso, o Game Designer deve ser capaz de resolver conflitos e tomar decisões difíceis quando necessário. Ele deve ter uma compreensão profunda de todos os aspectos do jogo e ser capaz de avaliar o trabalho de cada área para garantir que esteja alinhado com a sua visão. Outra importante responsabilidade do Game Designer é a prototipação e teste do jogo. Ele deve trabalhar em conjunto com as outras áreas para criar protótipos jogáveis e testá-los para avaliar o equilíbrio, a jogabilidade e a diversão do jogo. O feedback obtido durante o processo de prototipação é fundamental para a melhoria do jogo e para a garantia de sua qualidade. O Game Designer deve estar sempre atento às tendências do mercado de jogos, bem como às necessidades e expectativas dos jogadores. Ele deve ser capaz de adaptar sua visão e abordagem de acordo com as mudanças do mercado e do público, garantindo que o jogo seja relevante e atraente para o público-alvo. O papel do Game Designer como líder e norteador das demais áreas é fundamental para o sucesso da produção de um jogo. Ele é responsável por criar uma visão clara para o jogo, liderar a equipe na sua concretização e garantir que a qualidade e a diversão do jogo sejam mantidas ao longo de todo o processo. Debug Os erros de programação são um problema comum em jogos e podem afetar significativamente a experiência do jogador. Por isso, é fundamental que os desenvolvedores sejam cuidadosos durante o processo de programação e testes do jogo, a fim de minimizar esses problemas. Alguns erros de programação são simples e podem ser corrigidos facilmente, como um ponto e vírgula faltando no final de uma linha de código, por exemplo. Outros erros, no entanto, são mais complexos e podem levar horas e até mesmo dias para serem encontrados e corrigidos. Para facilitar a identificação de erros, foi criada a função de debug, que consiste em rodar o código para verificar se está funcionando corretamente ou se há algum erro. Em jogos com milhares de linhas de código, é necessário um processo mais complexo para identificar e corrigir esses erros. É preciso seguir um passo a passo que inclui a identificação do erro, a identificação das partes do código relacionadas ao erro, a correção do erro e, por fim, o teste novamente do jogo. Apesar dos esforços dos desenvolvedores, alguns erros podem passar despercebidos e serem descobertos apenas na fase de testes com testadores profissionais. Ainda assim, podem existir bugs específicos que só serão descobertos graças ao grande número de jogadores que baixam o jogo. Esses bugs podem causar instabilidades, perda de performance e até mesmo o encerramento do aplicativo em questão. Por isso, é fundamental que os desenvolvedores trabalhem em equipe e estejam em constante comunicação a fim de minimizar os erros de programação e oferecer aos jogadores uma experiência de jogo satisfatória. É essencial que os desenvolvedores de jogos entendam as possíveis causas dos erros de programação a fim de minimizar sua ocorrência e garantir uma experiência de jogo satisfatória para os jogadores. Esses erros podem ser causados por uma variedade de fatores, desde problemas com o próprio código até problemas de comunicação com a máquina. Os erros mais comuns são aqueles causados por erros dos programadores, como falta de atenção ou falta de conhecimento em alguma linguagem de programação específica. Esses erros podem ser minimizados com treinamentos regulares em um ambiente de trabalho colaborativo, onde os desenvolvedores podem discutir e corrigir todos os erros em equipe. Outro fator importante que pode levar a erro de programação é a falta de compreensão de como o código se comporta em determinada plataforma, bem como suas possíveis versões. É fundamental que os desenvolvedores testem seus jogos em diferentes plataformas e situações para garantir que o código esteja funcionando corretamente. Problemas de comunicação do código com a máquina também podem ser uma causa de erros de programação. Isso pode acontecer quando há incompatibilidade entre o código e o sistema operacional ou hardware em que o jogo está sendo executado. É importante que os desenvolvedores conheçam bem as características e especificidades das plataformas em que estão trabalhando para evitar esse tipo de problema. Para minimizar os erros de programação em jogos, é fundamental que os desenvolvedores estejam atualizados em relação às linguagens de programação utilizadas. Trabalhem em equipe, testem seus jogos em diferentes plataformas e, é claro, conheçam bem as especificidades de cada plataforma. Dessa forma, poderão garantir a qualidade do jogo e proporcionar uma experiência de jogo satisfatória para todos os jogadores. Alpha A fase de testes é uma das etapas mais importantes no desenvolvimento de um jogo. É nessa fase que os desenvolvedores podem avaliar a experiência do jogador e corrigir eventuais erros e bugs, além de ser uma oportunidade para avaliar a jogabilidade e aprimorar a experiência do usuário. Para realizar a fase de testes, os desenvolvedores geralmente contam com a ajuda de testadores profissionais ou até mesmo de um grupo selecionado de jogadores. Esses testadores são capazes de testar o jogo sobre várias perspectivas, oferecendo feedbacks valiosos que podem ser usados para fazer ajustes finos no jogo. Os feedbacks são importantes para a equipe de desenvolvimento, pois eles permitem que eles tenham uma visão mais clara do que os jogadores gostam e do que precisam ser melhorados. Isso pode ajudar a equipe a ajustar o jogo de acordo com as expectativas dos jogadores, melhorando assim a jogabilidade e aprimorando a experiência do usuário. Além disso, a fase de testes é crucial para identificar erros e bugs que podem ter passado desapercebidos durante todo o processo de desenvolvimento. Esses erros podem variar de pequenos problemas de jogabilidade até erros graves que impedem os jogadores de continuar no jogo. É importante que a equipe de desenvolvimento trabalhe em conjunto para corrigir esses erros, garantindo que o jogo funcione sem problemas e ofereça uma experiência de jogo satisfatória aos jogadores. Por fim, é importante também destacar que a fase de testes não deve ser vista como uma etapa burocrática, mas sim como uma oportunidade para aprimorar o jogo e oferecer aos jogadores um produto final de qualidade. Os desenvolvedores devem se dedicar a essa etapa com o mesmo empenho e atenção que se dedicaram às outras etapas do processo de desenvolvimento do jogo. Somente assim será possível garantir que o jogo atenda às expectativas dos jogadores e tenha sucesso no mercado. As fases de testes Alpha e Beta são cruciais para o desenvolvimento de um jogo e compreender suas diferenças é fundamental para o sucesso do projeto. A fase de testes Alpha é a primeira fase de testes, geralmente realizada com uma equipe restrita de desenvolvedores e testadores selecionados. Nessa etapa, o jogo ainda está em desenvolvimento e não está finalizado. O principal objetivo da fase Alpha é testar as funcionalidades básicas do jogo e avaliar se o projeto está seguindo na direção correta. Geralmente, nessa fase, o jogo ainda não possui gráficos, sons e outros elementos visuais, o que pode torná-lo menos atraente visualmente. Mas é importante destacar que essa fase é uma oportunidade para testar as funcionalidades básicas do jogo e garantir que ele esteja no caminho certo. Já a fase de testes Beta é a segunda fase de testes realizada depois que o jogo já possui uma versão Alpha bem-sucedida. Nessa fase, o jogo está mais próximo da versão final e já possui mais recursos gráficos e de áudio. O objetivo da fase Beta é avaliar o jogo em um ambiente mais próximo do lançamento e buscar assim feedbacks dos usuários sobre a jogabilidade, história e outros aspectos do jogo. É importante destacar que as fases de teste podem ser abertas ou fechadas, dependendo da escolha dos desenvolvedores. O teste aberto é quando os desenvolvedores permitem que qualquer pessoa possa testar o jogo e fornecer feedback. Já o teste fechado é quando apenas um grupo seleto de testadores tem acesso a esse jogo. A escolha entre o teste aberto e o teste fechado depende, é claro, da estratégia de marketing dos desenvolvedores e do tipo de jogo que estão criando. As fases de teste Alpha e Beta são etapas cruciais no desenvolvimento de um jogo, que permitem que os desenvolvedores avaliem o jogo, identifiquem bugs e ajustem o jogo para torná-lo mais atrativo para os jogadores. Compreender as diferenças entre essas fases de teste é fundamental para que os desenvolvedores possam otimizar seus esforços e garantir que o jogo atinja o sucesso esperado. A fase Alpha é uma fase crucial no processo de desenvolvimento de um jogo, onde o foco está na construção do conteúdo bruto do jogo. Nessa fase, os desenvolvedores estão trabalhando na mecânica básica do jogo e criando um ambiente para testes inicial. O objetivo principal é verificar se a ideia é promissora e se vale a pena investir tempo e recursos no desenvolvimento do jogo. Durante a fase Alpha, muitas vezes os desenvolvedores utilizam placeholders para substituir modelos e assets que ainda não foram finalizados. Esses placeholders são objetos que estarão no jogo final, mas que são utilizados apenas para testes iniciais. A criação de placeholders é importante porque permite que os desenvolvedores testem a mecânica do jogo sem perder tempo criando modelos e assets finais que talvez não sejam utilizados no jogo final. Além dos placeholders, os desenvolvedores também podem criar protótipos para testes iniciais. Um protótipo é uma versão simplificada do jogo que contém apenas o básico para testar as ideias do jogo. Esse processo é fundamental para testar a mecânica do jogo e verificar se a ideia é viável. É importante lembrar que na fase Alpha, o jogo não precisa estar polido ou finalizado. O foco está na criação do conteúdo bruto do jogo e na verificação da mecânica básica do jogo. A fase Alpha é a segunda etapa do processo de desenvolvimento de um jogo, depois da formação da ideia e é um momento crucial para determinar se o jogo deve ou não seguir para a fase Beta. Pessoal, eu espero que vocês tenham curtido a nossa aula de prototipagem de hoje. Nos vemos na próxima aula e até logo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho